Xuxa revela que Roberto Carlos foi tomar banho depois de ganhar abraço dela. Eita que história cabulosa! No programa do Fábio Porchat, mãe de Sasha contou que passou por saia justa devido à roupa que ela usava. Entenda tudo! Olá! Seja bem-vindo ao canal Telecatch! Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no momento em primeira mão. Não esqueça de nos seguir e ativar o sininho para você não perder nada. Vamos ao vídeo! Xuxa foi uma das convidadas do programa do Porchat e contou que já passou por uma situação constrangedora com Roberto Carlos há muitos anos. A apresentadora lembrou que uma vez deu um abraço no rei e ele foi tomar banho logo em seguida. Outro cantor, que sempre foi muito supersticioso e não gosta de roupas escuras, encafifou com o modelito da apresentadora que foi recriado por Anitta anos depois. Tem uma roupa que não é que eu tenha gostado, mas vou dizer que me marcou muito, porque foi uma roupa que eu fui usar para fazer final de ano aqui na Globo com Roberto Carlos. E ela era preta e tinha um pavão meio lilás. Começou Xuxa. Eu estava prontinha. Já tinha ensaiado eu ele e tudo. E quando eu ia entrar no estúdio, que na época era no Teatro Fênix. Ele me viu de preto e ficou assim. Continuou a mãe de Sacha Meneghel, mostrando a reação de susto de Roberto. Eu abracei ele e ele parou e entrou no camarim para tomar banho e demorou mais de duas horas, disse Xuxa, que bateu o pé e continuou com o modelito. Todo mundo veio me dizer que deveria trocar de roupa. E eu falei que não iria trocar de roupa e não troquei. E eu fui embora e fiz questão de usar essa roupa em alguns lugares. Eu não gostava de repetir, mas fiz questão de repetir essa roupa em alguns lugares para marcar bastante, lembrou. Os fãs aprovaram a decisão da apresentadora. Amei que a Xuxa não trocou de roupa para participar do especial do Roberto Carlos, disse um internauta. Eu tô chocado com a história do look de pavão da Xuxa com o Roberto Carlos. É meu look preferido dela de todos os tempos. O que a Anitta recriou apontou outro. Xuxa falando que no especial o Roberto Carlos pediu que ela trocasse o vestido que tava usando. Ela não trocou e foi embora. Rainha é ela, decretou uma terceira pessoa. E você? O que achou dessa história contada por Xuxa? Eu confesso que achei bem engraçada e constrangedor ao mesmo tempo. O rei Roberto Carlos é conhecido por suas peculiaridades, não é mesmo? Você curte saber dessas histórias de bastidores? Conta aí nos comentários o que você acha. Um abraço e até a próxima!